Como eu disse essa semana, a gente estuda muito o adversário, estudamos bastante o lado positivo deles e o lado negativo. Neutralizamos o lado positivo e tentamos explorar o lado negativo deles, o setor que mais a gente achava que tinha condição de explorar. E foi o que aconteceu, conseguimos no primeiro tempo fazer isso, saíram dois gols dessa situação, quase que saíram o terceiro no primeiro tempo e no segundo a gente sabíamos que iriam vir para tentar diminuir a vantagem ou até empatar e a gente já mudou a estratégia também para segurar o resultado e buscar mais um gol por uma bola. Quase conseguimos o terceiro gol, mas aí taticamente foi muito bem, a vontade, a raça que os meninos demonstraram foi psicologicamente, como você disse, foi passado para eles entrarem com essa gana de decisão e foi isso que aconteceu. Eles entraram até, acho que tecnicamente foi meio falo que nós erravamos raças, mas taticamente e a vontade, a raça e a determinação dos atletas foi fundamental para que a gente saísse com esse resultado. Nós fizemos, usamos o lado esquerdo, não pela deficiência do atleta, mas pela deficiência do sistema de marcação deles que a gente explorando no fundo desses laterais, não dos laterais, dos francos do lado do campo, que era o lado mais fácil de chegar, seria pelas laterais, porque o meio deles estava bem fechado, seria difícil penetrar pelo meio. Então, trabalhamos bastante a situação nos francos do campo, foi onde conseguimos os dois gols, até quase conseguimos mais um ou dois gols. O seguir está difícil esse ano, nós sofremos muito, a gente não tem pênaltis ao nosso favor, já sofremos cinco, seis pênaltis, e hoje claramente, não por mim, mas pelas TVs, pelas câmeras, mostra claramente que foi pênaltis. Não sei a interpretação do árbitro, não sei como ele pensou, o que ele viu, agora, a gente tem que pensar que lá nós vamos ter que atropellar todo mundo, é arbitragem, é time, é adversário, torcida contra, campo pequeno, que é lá um sapão, a gente tem que trabalhar em cima disso, para que a gente chegue lá e consiga, como eu disse, manter esse resultado e aumentar para a gente conseguir a classificação. Legenda Adriana Zanotto